A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 1 a 5 Num sábado Jesus estava passando através das plantações de trigo Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos Então alguns fariseus disseram, por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes, acaso vós não lestes que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu E ainda por cima o deu aos seus companheiros No entanto, só os sacerdotes podem comer destes pães E Jesus acrescentou, o filho do homem é senhor também do sábado Curioso que a mesma atitude dos fariseus Continua presente em nosso tempo Porque eles não queriam fazer, observar os preceitos da lei Mas alargar os seus olhares Para quase como uma lente Tentar descobrir os erros, as falhas das outras pessoas Perdem a liberdade as outras pessoas E aqueles mesmos que fazem tais observações Perdem a liberdade e não colocam em prática toda a força da palavra de Deus Jesus Jesus, ao contrário, absolutamente livre Disposto, disponível, pronto Forma os seus discípulos Vai ajudando-os a entender pouco a pouco as coisas Sim, haverá práticas como o jejum com outras coisas Haverá práticas que nós devemos comportar em nossa vida Mas, a mentalidade que nosso senhor está propondo nessa semana E agora, ele nos ajuda mais ainda É de sermos homens e mulheres renovados no Espírito Santo E termos atitudes de maior liberdade De maior abertura de coração Diante da vivência do Evangelho É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL